Viajar é bom demais, mas voltar para casa e perceber que você ganhou descontos, pontos ou cashback é melhor ainda. Existem várias maneiras de você ter esses benefícios, mas a principal delas é através do cartão. Fica com a gente nesse vídeo que você vai conhecer os melhores cartões para quem gosta de viajar. Mas antes, não se esquece de ativar o sininho para receber notificação a cada vídeo novo e seguir a gente aqui no YouTube. A companhia aérea Gol, em parceria com a Smiles, lançou recentemente um cartão de crédito que irá substituir o programa anterior, que até então era um cartão exclusivo para o programa de fidelidade. São quatro categorias. No cartão internacional, a cada dólar gasto você acumula 1,35 milhas. Se você for cliente do Clube Smiles, isso sobe para 2 milhas a cada dólar gasto. Na categoria Gold, a cada dólar gasto você acumula 1,5 milhas. Se você for cliente do Clube Smiles, a milha sobe para 2,5 a cada dólar gasto. No Platinum, é possível acumular 2 milhas a cada dólar gasto em compras. Se você for cliente do Clube Smiles, você pode acumular 3 milhas por dólar gasto. Já na categoria Infinity, você acumula 2,2 milhas a cada dólar gasto. Se você for cliente do Clube Smiles, você acumula 4 milhas por dólar gasto. É a maior pontuação do mercado. Além da ótima pontuação, os cartões Gold Smiles oferecem outros benefícios, como parcelamento exclusivo na Gold, milhas extras, assistência 24 horas e salas VIP. Itaucard Latam Pass. Os cartões Itaucard Latam Pass Visa Internacional e Mastercard Internacional oferecem muitas vantagens para quem gosta de viajar. Com ele, você acumula 1,3 pontos Latam Pass a cada dólar gasto em compras. Se você for cliente Latam Pass Club, essa pontuação sobe para 2,5. Além dos pontos, o cartão também oferece o benefício de parcelamento em 10x sem juros nas passagens Latam Airlines e outras promoções exclusivas para resgate de passagem. Apesar da anuidade de R$ 264,00, se você gastar R$ 1.000,00 por mês, você já tem a isenção de anuidade do seu cartão. Azul Itaucard Internacional. Esse cartão foi lançado em parceria com o programa de pontos TudoAzul. Ele é ótimo para quem gosta de viajar, pois possui o benefício de pontos. A cada dólar gasto comprando na Azul, você acumula 1,5 pontos. E se você fizer outras compras com o seu cartão, você acumula 1,4 pontos. Além disso, o cartão oferece 10% de desconto e parcelamento em até 12x sem juros nas compras de passagens da Azul, Credicard Zero. Este cartão não possui o programa de pontos, mas ainda assim ele é um ótimo cartão para quem gosta de viajar. Ele te dá acesso a uma loja com mais de 30 parceiros que garantem descontos em serviços e produtos. inclusive em passagens aéreas, hotéis e aluguel de veículos. E o melhor é que este cartão não tem anuidade. Cartão Itaú Private Visa Infinity. Com esse cartão você possui muitos benefícios, como sala VIP em aeroportos, concierge, estacionamento gratuito em restaurantes, shopping centers e muito mais. Esse cartão possui uma das melhores pontuações do mercado. A cada dólar gasto internacionalmente, você pode receber até 3 pontos. E se for uma compra nacional, você pode receber até 2,5 pontos através do programa sempre presente. C6 Bank. Com o cartão da C6, você acumula pontos que não expiram através do programa Atomos. Você pode trocar esses pontos por milhares de serviços e produtos da C6 Store. Inclusive, produtos como passagens e hospedagens. O programa Atomos também oferece planos que você pode pagar 10 ou 20 reais para aumentar a porcentagem de pontuação de acordo com o valor gasto nos cartões. Dá para acumular 0,28 pontos a cada real gasto. E mais 400 pontos bônus por mês. Cartões Banco Pan. Nos cartões de categoria Gold, Internacional e Platinum, você ganha descontos exclusivos em lojas parceiras, cashback em sua fatura de acordo com as suas compras e você ainda participa do programa de pontos Pan+. No cartão Pan Internacional, a cada dólar gasto, você acumula 1 em pontos. Já na categoria Gold, você acumula 1,2. E na categoria Platinum, você acumula 1,5. Além da anuidade dos cartões Pan ser relativamente baixa, você consegue zerar a cobrança ou conseguir ótimos descontos de acordo com o valor da sua fatura mensal. Nubank. O Nubank Rewards é o programa de pontos do banco. E a cada 1 real gasto, você acumula pontos. Esses pontos, eles podem ser usados para pagar sua fatura ou você ganha descontos exclusivos em parceiros do banco, inclusive passagens aéreas. A anuidade do cartão é gratuita, mas para participar do programa Nubank Rewards, você paga uma taxa de R$ 19,00 mensais. Cartão Inter Mastercard Black. Esse cartão é cheio de vantagens e não possui anuidade. Com ele, você tem acesso grátis e limitado a salas VIPs em aeroportos. Além de você receber como crédito na sua fatura 1% de tudo que você gastou com o seu cartão. Gostou de conhecer os cartões? Para quem gosta de viajar, não se esqueça que você pode solicitar ele através do site da Foregon. Deixa aqui seu like se esse vídeo te ajudou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho